É isso mesmo que você viu no título desse vídeo Hoje nós vamos numa praia de naturismo pela primeira vez e vamos levar vocês Tava passando um casal mais velho, viu? Mas antes de ir, nós vamos tomar nosso café da manhã E aí o Kilder vai fazer aquele cafezinho Bora! Tchau! 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 Pratica o naturismo, o nudismo A gente parou rapidinho Porque passou uma pessoa ali E a gente não vai filmar as pessoas, né? Mas eu tava falando que Existe um preconceito muito grande Com quem pratica, né? O nudismo, o naturalismo A gente tava lendo sobre ontem E o naturalismo Ele é uma filosofia de vida E dentro, né? Do naturalismo existem Várias práticas, na verdade Aí entra o nudismo E o nudismo é uma delas Entra a questão até algumas pessoas Do veganismo Mas eu acho que o principal O que prega mesmo o naturismo É a liberdade E essa oportunidade de estar Em contato com a natureza Em contato direto com a natureza Sem nenhuma interferência da roupa É, e sem nenhuma intenção, assim Porque as pessoas também Têm esse preconceito Porque acham que A prática de nudismo, de naturalismo Tá ligada a funil sexual E a gente viu que não tem nada a ver Nada a ver Pelas regras você já Já pensa, assim, que é uma coisa séria Que não tem maldade Não pode ficar namorando aqui dentro Trocando beijo, carícia Isso já não pode Na frente, assim, de todo mundo Em lugar nenhum na praia, na verdade E isso já indica que não tem nada a ver Essa questão de cunho sexual É totalmente fora de questão isso E a questão também De não entrar homem desacompanhado Pode entrar, mas ele Acho que precisa ter um passaporte Passaporte de naturalismo A gente não entende muito Liberdade, ela está em todos os sentidos Liberdade de se expressar Liberdade com o nosso corpo Liberdade de ser o que a gente é Independente do que os outros vão pensar ou falar Então, estar aqui é muito legal pra gente É uma coisa que a gente queria muito Vai muito além de só vir Pra poder filmar e compartilhar no YouTube Tem a ver com a nossa experiência pessoal mesmo E a gente vai carregar isso pra sempre Porque foi muito legal E a gente pretende praticar mais E praticar em outras A gente está subindo pelo litoral do Nordeste Se tiver outra praia de naturalismo A gente vai com certeza E é, como a Rafa disse É realmente libertador Fazer isso aqui É muito bom Em todos os sentidos Todos os sentidos E o que eu acho legal também É que essa semana O Kilder até falou assim Ah, não A gente tem que ter essa experiência Antes de morrer Eu quero ter essa experiência É E eu acho que entra também Num lugar da gente Sair da nossa zona de conforto Se colocar também Assim, em experiências novas Então, foi muito legal Muito legal E a gente indica super Indica E agora a gente está aqui Pegando um solzinho e curtindo Já fomos lá na praia Já saímos de lá Agora Estamos aqui Parado num lugarzinho aqui Que agora a gente vai Tomar banho Que a gente entrou no mar lá Estamos com água de sal Água salgada no corpo Cheio de sal E aí a gente vai tomar banho E seguir viagem mais um pouquinho Talvez hoje a gente chegue em João Pessoa ainda Mas não sei Vamos ver Se tiver alguma coisa no caminho aí Legal pra parar A gente para Senão a gente já toca pra João Pessoa E tomamos o nosso banho Estamos fresquinhos Já estamos fresquinhos Cheirosinho de novo É porque aqui está um calorão, né amor? Está muito quente, gente Nossa senhora E aí agora Bateu aquela fome A gente vai Passar ali no supermercado Comprar algumas coisas Que estão faltando E depois seguir viagem Aí a gente vai ver Se a gente vai direto Para João Pessoa Se não vai Se a gente fica no meio do caminho Se achar algum lugar legal Talvez a gente fique Antes de chegar em João Pessoa, né? É, mas a gente já vai passar No supermercado aqui Porque a gente precisa Comprar algumas coisas Que estão faltando, né? O supermercado aqui Ele é grande, né? Tem uma estrutura boa É, tem até grandinho aqui A cidadezinha é bem grandinha aqui Jacumã, né? Jacumã É onde a gente está É um distrito de Conde De Conde, é Aqui é bem grandinho Tem várias praias legais Além dessa praia que a gente foi Que é a praia de naturismo Hoje lá em Tambaba Tem a praia aqui de Jacumã mesmo Que é uma praia bem bonita Tem a praia de Coqueirinhos, né? Coqueirinhos Coqueirinhos Que é bem legal Inclusive Que tem um cânion Bem legal lá Que a gente fez algumas imagens Não gravamos um vídeo Para o YouTube Mas tem algumas imagens Vou colocar aqui por cima Para vocês verem E a gente dormiu duas noites Dormimos duas noites lá Lá é muito bonito Muito sossegado Bem tranquilo Isso E a cidade é bem legal Tem de tudo aqui É muito, muito bacana Ontem a gente também Veio aqui Comeu um lanche, né? É, comemos um lanche ali à noite Eu comi um pastel Rafa comeu uma pizza E estava top Estava uma delícia Tomamos um refri E adoramos a cidade E aí é isso, né? Isso aí Agora a gente vai ali no mercado E a gente se vê E vamos finalizar, né? Esse vídeo É, a gente se vê no próximo vídeo Acompanha a gente aí Para mais aventuras Ver o que está vindo por aí Que agora a gente vai Para vários lugares legais também É, e se você não é inscrito Nesse canal Já se inscreve Se você gostou desse vídeo Já deixa o Aquele like de milhões Isso E segue a gente lá no Instagram também Porque quem segue a gente lá Já sabe qual será o próximo destino Isso aí Então até Até E aí E aí E aí